Portanto, neste momento nós já estamos a trabalhar para as zonas diretas e em termos de resposta, e é quase sempre assim que o DNS funciona portanto, para zonas diretas, ou seja, transformação de nome em IP e vamos então para cd.var.named e aqui dentro vamos então verificar que temos os ficheiros com as zonas diretas Ora, estes ficheiros, aquilo que fazem fizemos aqui um cat, portanto, ao Galáxia aquilo que eles fazem é para pedidos de e quando os pedidos estão no lado esquerdo do ficheiro de zonas diretas ele vai-nos então informar com o IP agora vamos fazer o inverso ou seja, muitas das vezes é necessário nós fazermos um pedido de IP ou sabemos o IP e queremos saber qual é o nome aí designa-se então por zona reversa para fazermos então as zonas reversas aquilo que é feito vamos então fazer aqui um vim barra etc barra name.rfc vamos utilizar o mesmo ficheiro é possível também colocar outros ficheiros e fazer includes não há problema nenhum estamos a utilizar já aquilo que existe outras distribuições, nomeadamente o Debian nem utiliza isto portanto, existe um ficheiro vazio onde são colocadas a informação e é tudo à base de includes mas vocês facilmente entendem portanto, isto são então zonas diretas as zonas reversas como é o caso desta isto aqui serão então nibbles do IPv6 aliás está aqui a identificar IPv6 para zona reversa zona reversa temos aqui uma zona reversa então para o lookback adapter para o 127 ora, com base nisto e semelhante a isto vamos então criar e voltando a ver o que é que nós temos em termos de desenhos portanto, nós temos então esta rede o Marte portanto, vamos então fazer uma zona reversa para a rede 192, 168, 10 é a nossa rede para esta iremos fazer para a 20 para esta 30 e aquela 40 então vamos começar e vamos utilizar esta informação que está aqui os informáticos são os cupistas portanto, podemos então fazer V de visual isto só surge com o IPvim ok? YAM com Y e agora debaixo de cada uma das zonas podemos então chegar aqui e fazer então o paste e temos então aqui a zona reversa olhando para isto como é que isto vai funcionar? temos então a identificação ele tem in traça addr.arpa e agora aquilo que vamos fazer será colocar a rede de forma reversa àquela em que está feito portanto, a rede 168.192 ou seja olhando novamente para o vídeo para o vídeo para o desenho o que é que nós temos? nós temos então o IP vamos escrever o IP de forma reversa começamos então do 10 do 3º octeto para o 2º e para o 1º octeto então do IPv4 portanto ele depois irá construir é master e o nome do fecheiro com o qual irá ficar portanto precisamos também de um fecheiro que será nós para a zona direta colocamos este fecheiro agora vamos colocar para melhor identificação para haver uma certa coerência 06615.local.rev eu habitualmente faço assim .rev para dizer que é reverse pode ser também com IP ou como queiram portanto vamos então terminar já definimos qual é o fecheiro gravamos e agora aqui no nameat vamos utilizar o seguinte podemos utilizar qualquer um destes fecheiros mas agora vou utilizar uma outra técnica que é utilizando este que está aqui portanto fazemos aqui um copy menos VA para mostrar o que é que está a copiar menos A para copiar com os atributos reparem que ele tem como atributos o owner é o root e o grupo que pode ler o fecheiro é o nameat isto é muito importante porque o nameat que será então o serviço de DNS quando chegar aqui tem que ler os fecheiros para dar a resposta então neste caso se nós copiássemos normalmente GRSI para GRSI e aqui REV portanto eu estou a copiar o mesmo fecheiro o que é que iria acontecer podemos então agora verificar que existe diferença entre estes dois fecheiros para este fecheiro que é lido e escrito pelo root não poderia ser lido quem pode ler em termos do outro do grupo seria então o root e então o nameat não conseguia ler e iria dar erro então teríamos que fazer então o change owner não é e diríamos que poderia ficar o root e o nameat para o fecheiro GRSI agora até podemos colocar asterisco não há problema para todos os outros todos os fecheiros então agora reparem que neste caso ele tem as mesmas características ok se não quisermos uma vez que copiámos sem quaisquer parâmetros eu vou agora fazer aqui um rm ou GRSI .rev vou eliminar o fecheiro e agora o que é que vamos fazer vamos realizar a mesma linha de comando que fizemos há pouco só que a opção "-v quer dizer que é verbose portanto ele vai apresentar a informação e o "-a quer dizer que ele mantém os atributos originais este fecheiro irá conter os atributos com que este tinha e portanto estamos a ver que ele tem o root nameat se fizerem então o enter e agora o v de verbose está aqui a mostrar a informação e agora l e l verificamos então que temos esta informação este l e l como vocês já sabem faz parte do alias do sistema então reparem que o l e l não é mais do que l e s menos l color auto onde apresentam as cores ou o l ponto faz também um l e s menos d color auto e o move etc por aí fora ok vamos então avançar portanto vingrse.rev portanto isto é a configuração do fecheiro como é que este fecheiro funciona como isto vai funcionar de forma reversa nós vamos aproveitar e vamos aqui incluir uma outra situação que será o origin este origin é também um dos uma das entradas do DNS que eu vos pedi agora para que vocês pudessem falar o origin onde vamos dizer que o origin o origin que esteja bem escrito origin em maiúsculas espaço ponto atenção ao espaço e ao ponto e não escrever mais nada portanto o origin o que é que ele vai fazer ele vai depois substituir um conjunto de informação por aquele ip em termos de nós depois já podemos voltar aqui ao arroba portanto vamos então dizer que ele vai servir que rede 10.168.192 .in traço addr.arpa ponto ok ele passou para baixo não é necessário estar aqui a realizar mais nada ele passou para baixo porque a minha janela até está um bocadinho grande a gente pode abrir e portanto isto é tudo na mesma linha aqui teríamos o série ele deveria de ser alterado para o dia em que nós estamos a trabalhar epa isto já foi há algum tempo ok ups portanto é meter aqui há 10 dias portanto temos então aqui a alteração temos o name server e neste caso o endereço ipv4 deste name server mantém-se igual o que é que agora passa a ser diferente aquilo que vai passar a ser diferente é que nós vamos utilizar novamente aqui o origin em maiúsculas a origem então agora vai ser substituída por quê? como nós vamos substituir o último octeto porque nós estamos a trabalhar aqui com barra 24 como vamos substituir o último octeto da informação vai ser aquilo que é atribuído aos próprios clientes então vamos escrever de forma reversa no fundo igual àquilo que nós temos aqui em cima toda a rede in-addr.arpa e ele vai então considerar esta origem e agora o que é que sucede? ora, este host que está aqui tinha o ip1 então eu ponho in1 e agora digo que é ptr ptr quer dizer então um pointer e este ptr vai então estar a apontar para onde quando aparecer com um ponto ptr eu vou então agora definir qual é a rede em que ele fica portanto este ptr corresponde neste caso ao mesmo que será então mart.grsi 0615 ponto local ponto ok que é para ele então fazer tudo isto se nós tivéssemos não é aqui o caso mas se tivéssemos por exemplo um outro host no 5 dizíamos então ptr e seria por exemplo ftp ponto grsi 0615 ponto local e ele neste caso estaria então a apontar para este outro por exemplo aqui o www nós ainda não vamos fazer aqui o canonical mas o www seria rigorosamente igual portanto iluminamos agora estas duas linhas e temos então aqui a informação ora eu por acaso não me recordo se leva in ou não vamos então experimentar isto w vamos gravar e podemos então fazer neste caso named e se carregar então em named ele apresenta-nos um conjunto de informação podemos então fazer um named check zone ok ou check conf por exemplo named traço check ops está muito aqui named check ai check falta um traço não sei escrever isto deve ser de idade check check conf ok fazemos enter named check conf deve ser para vermos a configuração neste caso do do named o que é que eu quero agora aqui já me perdi grsc 19.rev e ele tem unknown option serial não este named check conf é para verificar o named em si o named .conf vamos então ver aqui as zonas e para fazer as zonas será então named check zone check zone a zona que eu quero ver é então a zona 10.168.192.in traço addr .arp e quero ver isto no fecheiro grsc .rev ok e ele diz-me então que a zona está ok portanto pode ser carregada isto não quer dizer que esteja a funcionar corretamente vamos então fazer o service named restart convém escrever um named 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 restart ele arrancou aparentemente está bem e nós podemos então agora utilizar aqui o dig e vamos pedir neste momento ao 192.168.10.1 qual é e neste caso é x qual é o nome associado a este ip 192.168.10.1 e portanto estamos a fazer aqui o pedido portanto o que é que acontece o que é que nós estamos a fazer aqui com o dig estamos a pedir a este ip qual é o nome inverso menos x deste ip que está aqui aqui poderia ser por exemplo aqui um domínio ok nós já vamos ver e reparem que temos então o ptr ele dá a informação correta que o ptr é este que está aqui a autoridade o name server é este temos então uma query e temos uma resposta poderíamos fazer a mesma coisa para o 5 se não estou em erro fazemos o 5 e aqui está ele dá-nos então o ftp portanto ele neste momento está a responder e a fazer o inverso ou seja um pedido que é feito por ip ele dá-me o nome reparem que este dig nós podemos perguntar por exemplo ao 8888 qual é por exemplo o name server do www.sapo.pt e o que é que acontece nós podemos fazer os pedidos a toda a gente estes pedidos então eu estou a pedir qual é o name server do sap.pt ele neste momento ele não me encontra para o sap.pt não me encontra o domínio vamos ver agora aqui com neste caso sem o www verificamos então que temos o domínio sap.pt e verificamos que ele tem 4 servidores pelo menos assim definidos como sendo servidores name server o ns o ns2 o dns01 o dns02 ok isto serão então as respostas que ele tem para dar a tudo isto poderíamos fazer a mesma coisa sei lá o ifp ao domínio ifp.pt quem é que é a autoridade e então nós estamos a verificar que temos aqui esta autoridade para o dns agora podemos também fazer outra coisa que é pedir neste momento temos aqui este dns eu agora queria saber qual era o ip deste dns certo qual era o ip não desculpe não é isso que eu quero estou um bocadinho emparelhado portanto temos então aqui o dig nós podemos fazer o dig a quem queiramos se eu vier agora aqui ao xp só para terminar porque isto já está a ficar longo se viermos agora aqui ao xp e se nós fizermos então o seguinte ping menos a o neste caso qual era 192 168 ponto 10 ponto 1 ok ele está a fazer um pedido reverso e reparem que ele faz a resolução automaticamente para Marte ok e dá-nos então aqui a resposta como este ou se desiste ele dá-nos a resposta se nós agora pingarmos ao 5 apesar de estar no dns o registro 5 ele não está presente ele faz a resolução mas depois não vou obter sucesso porque ele não está então presente então só para recapitular nós temos então nas zonas temos então as zonas reversas e aquilo que fizemos foi copiar um fecheiro já existente alterámos e fizemos fizemos então cat ao grs rev fizemos então escrevendo a informação de forma reversa colocando a origem e depois colocando os registros corretos ele apresenta-nos então esta informação e já chega de Aldrabices de Aldrabices de Aldrabices de Aldrabices